Há exatos 31 anos, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais. Por isso, o 17 de maio se tornou o Dia Mundial de Combate à Homofobia. A deputada Paulinha trouxe o assunto para a tribuna durante sessão plenária nesta terça-feira. De acordo com a parlamentar, Santa Catarina ainda não tem uma política pública voltada para essa população e muitas famílias ainda sofrem com a violência em razão de sua orientação sexual. Nós temos uma Constituição Federal, a nossa Carta Magna regula a igualdade entre todos os nossos cidadãos, independente das nossas condições, escolhas, orientação sexual, identidade de gênero, cor, religião, seja lá o que for. Essa data não pode passar em branco no Estado de Santa Catarina. É importante que a imprensa, que as cidades, que os municípios possam entender que existem pessoas ainda sofrendo violência e preconceito por questões que estão além da sua vontade.